Em 69, o Santos conquistou a Recopa Sul-Americana dos campeões intercontinentais ao vencer o triangular com Racing e Penharol. O título gabaritou o peixe a enfrentar a Inter de Milão pela Recopa Intercontinental. Em pleno Sanciro, Toninho Guerreiro aproveitou o rebote da cobrança de falta de Pelé e marcou o único gol da partida, que não foi transmitida pela televisão. Haveria um jogo de volta em Nápoles, mas este não ocorreu e o Santos foi declarado campeão. O campeão, o campeão, o Santos foi declarado campeão.